O crime aconteceu nesta rua, no residencial Itaipu, em Aparecida de Goiânia. Jonathan Xavier, de 27 anos, estava com a mulher, Angélica Teixeira Tavares, e os dois filhos pequenos em casa. Eles estavam no portão, quando dois homens se aproximaram em um carro e anunciaram o assalto. Segundo o relato de testemunhas, o casal não reagiu. Eles entraram para dentro da casa com os assaltantes. Durante o assalto, um dos homens atirou na cabeça do Jonathan. O tiro atravessou e pegou no braço da mulher dele. Por pouco, não atinge o bebê pequeno de apenas três meses. Os assaltantes fugiram do local, levando uma televisão. Jonathan morreu na hora. Angélica foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências de Goiânia. A família estava inconsolável. O jovem era vendedor e, à noite, ainda ajudava nas entregas do pit dog da irmã. O trabalhador deixa esposa e dois filhos pequenos. Fica ruim, né? Porque é um cara legal, também a dor não desejava amar ninguém. É o jeito de deixar quieto, né?